Boa noite, Sanuário Boletim Tempo. Atenção motoristas, a partir de 1º de novembro as multas vão ficar mais caras. A lei seca, por exemplo, vai ser mais rígida e a infração custará quase 3 mil reais. Falar ao celular enquanto dirige, todo mundo sabe que não pode. Mas nem parece. Muita gente usa. Dirigir sem cinto de segurança, além de perigoso, é infração. Mas é tão comum. Pois é, né? Estou errado mesmo. Estou passeando, abriu o sinal. É, só que essas são apenas duas das infrações que vão ter valor das multas reajustado a partir do dia 1º de novembro. As multas a partir de 1º de novembro terão uma majoração em torno de 60%. Todos os detrans do Brasil querem, não é só o aumento do valor das multas. Nós queremos uma revisão das leis de trânsito. E quem estacionar em local proibido agora ganha 7 pontos na carteira. Ah, e quem não respeitar a faixa azul também vai pagar mais caro pela multa, 191 reais e 94 centavos. E ainda ganha 7 pontos na carteira. Acho que está corretíssimo. A justiça tem que ser feita, né? A gente tem que punir essas pessoas imprudentes que rodam por aí. Acho que tinha que perder a carteira. As fiscalizações vão ficar mais rigorosas e o número de multas pode aumentar. De janeiro até outubro, 12 mil multas foram aplicadas só pela infração. Falar ao celular enquanto dirige. 3 mil por direção perigosa e 4 mil condutores foram autuados por embriaguez ao volante. A lei seca agora será mais rigorosa e o valor da multa reajustado em 60%. O valor da multa atual é de 1.915 reais. A partir do dia 1º de novembro, ela aumenta para 2.934,70 centavos. O motorista ainda pode ter a habilitação suspensa por um ano. Quem se embriaga, vai dirigir um veículo automotor e mata, isso não é acidente. Isso é homicídio, isso é crime. Tem que ser homicídio doloso e não culposo como é hoje. A gente está no outubro rosa e hoje uma palestra discutiu os direitos dos funcionários dentro das empresas quando eles são diagnosticados com câncer. Eliane descobriu que tinha câncer em 2009 e com uma carreira profissional e a bem, não deixou de trabalhar. É importante continuar trabalhando porque senão você fica deprimido, que você se afasta, se afasta das pessoas, dos colegas e você fica, parece assim que você está se escondendo. E eu não me escondi. Então, acho que isso foi importante. A palestra é para incentivar os gestores de RH a acolher os funcionários que têm a doença e oferecer serviço de acompanhamento psicológico. O RH tem um papel muito importante nesse momento, porque o RH tem que fazer esse acolhimento. Tem a questão do tratamento físico da doença, mas tem todo um contexto psicossocial que envolve também essa doença. Colaboradores de RH de empresas, da capital e de agências participaram da palestra. O ministro da Saúde revogou as portarias que ele mesmo havia baixado nos últimos dias sobre o atendimento da saúde indígena. Indígenas de todo o país fizeram manifestações e aqui em Manaus elas continuam. O almoço foi aqui mesmo. Eles ocupam a área do Ministério da Saúde aqui na capital desde ontem. Queriam a revogação das portarias sobre o funcionamento da saúde indígena e conseguiram. Ontem, no fim da tarde, o Ministério da Saúde revogou. Tivemos uma audiência com o ministro da Saúde e ele assinou a revogação das duas portarias e elas foram hoje de manhã publicadas no Diário Oficial. Então, um dos pontos que eles foram atendidos foi a revogação das duas portarias. As portarias, segundo eles, prejudicavam o acesso à saúde de pelo menos 100 mil índios, porque tiravam a autonomia dos distritos sanitários e especiais indígenas. Mas a preocupação continua porque eles são contra a municipalização. Nós não queremos a municipalização da saúde e nem que esses recursos também sejam transferidos para as OAS, que são as organizações sociais, no caso, que estão querendo encaminhar para as universidades. O Amazonas tem sete distritos sanitários e especiais indígenas. O de Manaus cuida de 19 polos e 26 mil índios precisam dos serviços de saúde dessas unidades. E um projeto visita abrigos para tirar o RG e o CPF das crianças. O objetivo é que elas tenham mais facilidade para participar de projetos sociais. A ação é fruto de uma parceria entre o TJM, Defensoria Pública, SSP e Ouvidoria. Grávida de cinco meses, essa adolescente veio parar em um abrigo e sem nenhum documento. Foi uma oportunidade muito boa para mim, foi como tirar meus benefícios, foi muito bom porque eu não tinha nenhum documento e tipo, eu estou grávida e preciso de todos meus documentos. Além dela, outros meninos e meninas moram aqui, alguns há mais de um ano, como essa menina de dez anos que hoje também tirou o documento. Teu pai tem um, né? Minha mãe também. E agora tu também vai ter um, né? O que tu está achando? O que tu achou? Muito legal. Qual parte que tu mais gostou aqui? Foi quando eu botei o meu dedo assim, na tinta. Com a emissão do RG e do CPF, crianças que moram em abrigos de acolhimento como este vão ter mais facilidade para ter acesso a projetos sociais dos governos municipal, federal e estadual. Dá a garantia de cidadania, né? Para criança e adolescente. Também ela pode fazer jus à educação, né? O acesso à escola, porque ela só pode ser matriculada se ela tiver a certidão de nascimento ou RG. E principalmente a projetos sociais e também os projetos previstos pelo governo federal. Essa já é a segunda fase do projeto. Na primeira etapa foram atendidas 650 crianças. Levar a população em geral a algum conhecimento sobre a necessidade do registro de nascimento. Porque no nosso dia a dia nós verificamos uma procura grande de pais tentando regularizar o registro de nascimento de crianças. Então isso despertou a nossa atenção. Pelo menos 200 menores devem conseguir os documentos. E isso inclui aqueles em conflito com a lei. Há muitos adolescentes em fratores que ainda não possuem nem RG e nem CPF. O mutirão também vai ser realizado em outras oito unidades de acolhimento. A gente fala agora de esporte porque dia 11 tem jogo da Superliga Feminina de Vôlei aqui em Manaus. Mas apenas 10% dos ingressos foram vendidos até agora. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. 10 mil ingressos foram disponibilizados para o jogo de vôlei feminino de São Caetano e Praia Clube no dia 11 de novembro. Até agora foram vendidos 1.500. Aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira o movimento ainda é fraco. Mas a expectativa é que as vendas melhorem no início do mês. Já passamos dos 10% da capacidade da Arena Amadeu Teixeira. Eu acredito que os ingressos devem se esgotar antes mesmo do dia do jogo. O jogo é pela Superliga Feminina de Vôlei e é a primeira vez que vai acontecer aqui na região norte. Então grandes atletas da modalidade vão participar como a Fabiana Claudino e Marjorie Correia. Serão quatro clubes no total, na verdade três. O São Caetano joga aqui duas vezes. O São Caetano joga contra o Praia Clube no dia 11 de novembro. O Praia Clube foi vice-campeão brasileiro ano passado da Liga Nacional. Joga contra o Rexona no dia 3 de fevereiro do Bernardinho e toda a sua equipe, o Rexona, Rio de Janeiro. Então serão grandes jogos. Eu acredito que é o momento de se consolidar a vida da Liga para cá. Os ingressos custam R$ 30,00 a arquibancada superior e R$ 50,00 a inferior. Esses valores são de meia entrada e para comprar é preciso trazer um comprovante estudantil ou um quilo de alimento não perecível. Volto com você no estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.